O agronegócio continua sendo a locomotiva do nosso país e a cada nova descoberta é motivo de comemoração para os agricultores, para os pesquisadores. Recentemente nós estivemos em Cascavel, no Paraná, onde nós estivemos numa cobertura muito bacana, que foi o lançamento do Bioma Foss, uma parceria entre a Embrapa Milho e Sorgo com a Bioma. E hoje nós estamos aqui em Londrina, na Embrapa Soja, onde nós temos a grata satisfação de fazer um grande anúncio a todos os nossos produtores rurais, aos pesquisadores, que é a divulgação, a descoberta do mapeamento do genoma da ferrugem asiática. E essa matéria você acompanha agora numa entrevista com o pesquisador Maurício Meyer, que fala para nós mais detalhes sobre esse avanço. E ao meu lado está aqui o Maurício Meyer, ele que é pesquisador e fitopatologista da Embrapa, e ele fala um pouquinho para nós sobre essa grande descoberta. Primeiramente, o Maurício, obrigado pela sua atenção. Essa descoberta do mapeamento do genoma da ferrugem asiática, O que representa, na prática, essa descoberta? Bom, é um marco na história da pesquisa com a facópsula, o fungo causador da ferrugem asiática da soja. E vai trazer muito mais luz, muito mais esclarecimento e base de conhecimento científico para os próximos trabalhos de agora em diante, para o futuro. Logicamente, esse anúncio, essa identificação do mapeamento genético do fungo, não vai refletir num imediato desenvolvimento de tecnologias novas de controle, mas vai permitir a todos os pesquisadores, instituições de pesquisa, redirecionar ou aprofundar as suas linhas de trabalho na busca de novas ferramentas de controle. Seja ela no controle químico, seja ela no desenvolvimento de cultivares resistentes. De uma certa forma, a gente vai poder ter uma melhor base de identificar onde ocorrem essas mutações que conferem ao fungo essa grande adaptação da pressão de seleção que ele sofre pelas medidas de controle, e tentar, de uma certa forma, achar alguma vulnerabilidade conhecendo o genoma que possa ser atacada por alguma nova ferramenta de controle. E essa questão da ferrugem, Maurício, tem sido um grande desafio para os pesquisadores, para os produtores, no sentido de erradicar essa doença, tendo em vista os prejuízos que ela tem causado, não só aqui, mas também em todo o Brasil. Exatamente. Erradicar é uma palavra que não cabe, porque dificilmente a gente não vai conseguir isso, nem com a ferrugem e com uma série de outras doenças que ocorrem na soja. O problema, a dificuldade de manejo que nós temos na ferrugem é essa grande capacidade de adaptação do fungo e a grande capacidade de reprodução e dispersão desse fungo nas lavouras. Então, a forma, as medidas que nós temos hoje de controle são baseadas mais ou menos em três alicerces, em três estruturas, linhas de controle, que são o respeito às medidas legislativas, principalmente o vazio sanitário, a calendarização de plantio nos estados que os adotam, o controle químico, e isso envolve todo um monitoramento, um acompanhamento das condições favoráveis de ocorrência na região e na lavoura, propriamente dita, para que o cronograma das aplicações seja ajustado à maior ou menor pressão da doença. E isso envolve conhecimento, preparo, para que essas medidas sejam realmente efetivas. E o outro ponto é o uso de cultivares resistentes, que ajuda bastante na medida, retarda bastante os efeitos, o progresso da doença, a velocidade na lavoura, mas também não dispensa o uso de fungicidas. Então, todas essas medidas integradas devem ser muito bem planejadas, safra a safra, pelo produtor. A gente sabe, Maurício, você falou, eu falei com relação à erradicação, erradicar essa questão, e você até me corrigir nessa questão. Qual o objetivo? Com essa descoberta, com esse avanço que nós temos, não é ainda uma solução ou objetivo, como você disse, que isso deve acontecer, de repente, em um período, de repente, até em longo prazo. Mas o objetivo concreto dessa descoberta visa chegar a que ponto? Bom, o objetivo desse mapeamento, na verdade, é trazer uma base mais sólida de conhecimento a respeito do genoma do fungo, que é onde ocorrem as alterações genéticas que conferem a ele essa adaptação. Então, conhecendo este mapa genético, é possível identificar onde ocorrem essas mutações, ou como elas ocorrem, e aí, de uma certa forma, direcionar um pouco mais as buscas de pontos de vulnerabilidade nessa capacidade de adaptação do fungo. Maurício, para a gente poder encerrar, a descoberta é importante, chegamos a um ponto importante. Para vocês, pesquisadores, quais os próximos passos, como vocês avaliam o segmento das pesquisas? Bom, as pesquisas continuam, e, obviamente, elas vão ser algumas que praticamente eram uma espécie de tateamento dos resultados em função de uma tentativa e erro, agora a gente pode ter uma assertividade um pouco maior nessa busca por ferramentas de controle, e não só a Embrapa, mas todas as instituições que pesquisam o controle dessa doença, o desenvolvimento de cultivares, vão se valer dessa informação para aprofundar esses trabalhos, e também, em algumas situações, vai abrir condições de ter outras linhas de pesquisa, que até hoje a gente não visualizou, e que possa levar ao controle da doença. É a revista agrícola, como sempre, colhendo o melhor do campo. Então, vamos lá, vamos lá.